O projeto de lei que institui no Estado do Paraná o Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo foi aprovado em redação final na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O documento de autoria do Poder Executivo vai oferecer aos estudantes de colégios estaduais a oportunidade de formação acadêmica em instituições de ensino de outros países. O programa, voltado para alunos de 15 a 17 anos, vai oferecer também cursos preparatórios de língua estrangeira. Documento segue agora para a sanção do governador Carlos Massa Ratinho Jr.